Revista em Foco Você está na sintonia 8.7.9 Você está na FM Cultura No programa Revista em Foco Com seu comunicador Erlito Freire Hoje Encerrando agora Nosso primeiro debate em foco Com o tema Messejando a meu amor E agora as nossas considerações finais Vamos ouvir agora o escritor Felipe Neto Com você Felipe Erlito Foi um prazer Estar aqui no seu programa Uma grande revelação da radiocomunicação Em nossa cidade E eu queria dizer que Todo dia Uma população de mais de 50 mil pessoas Acorda e mensejando Crianças, jovens, adultos, idosos Orgulhosos de morar naquela terra Mas infelizmente Nos últimos tempos Elas têm sido frustradas e envergonhadas Na cidade Por ações de certos grupos E certas figuras Que ainda Se utilizam de certas práticas Práticas retrógradas Antigas Dos tempos dos corrais eleitorais Dos tempos dos coronéis Para tentar Sequestrar a dignidade das pessoas Nós falamos aqui de muitos assuntos Educação, saúde Meio ambiente E os entrevistados E os entrevistados deram Seus pontos de vista E ofereceram uma visão De desenvolvimento Uma visão de futuro Uma visão para melhorar Contudo Algumas dessas pessoas Que estão lá Desses grupos Oferecem a mensejando O pior que eles podem oferecer Eles oferecem curso De virar papel Enquanto os filhos deles Têm o direito A frequentar entidades particulares Onde eles podem se capacitar E conseguir os melhores empregos Enquanto o filho do pobre Do cidadão Do trabalhador Da trabalhadora Fica a merced Esses cursos E têm o acesso Aos piores empregos Aos piores salários O filho e a filha De mensejando O pai e mãe de família De lá Não merecem isso Nós merecemos Uma saúde melhor Enquanto essas figuras Que têm mandato Ou não Que têm acesso Para o poder aquisitivo Se utilizam Nos melhores hospitais O centro de São José Que é a comunidade Que eu vivo Não tem o curso de saúde E tem quase metade Da população de mensejando Vivendo lá E isso porque Certos grupos Atuam lá Dizendo que estão lá Para ajudar as pessoas Muito do que Você está dizendo Em mensejando Hoje É balela Mensejando Foi envergonhada Parou nas páginas Policiais Por causa dessas pessoas E desses grupos Ficou conhecida De forma triste Como República das Faixas E eu Como filho de mensejando Não admito isso Porque mensejando É feita De pessoas honradas Que trabalham diariamente Para pagar os seus impostos E quando chegou em casa Tem que ouvir a história Da carochinha De que esse ou aquele Foi o responsável pela obra O responsável pela obra É o suor É o suor Das pessoas Que enfrentam A visão de desenvolvimento Como falou O poeta Edmar Como falou Paulo Sussão Estão lutando Abrindo com os braços Como se diz por aí Um espaço Para que toda a voz Seja ouvida E toda a opinião Seja respeitada Mensejando não tem dono E os únicos donos Que mensejando tem São os pais E mães de família Os jovens As crianças E os idosos Que elas moram Nós não aceitamos Que mensejando Seja sequestrada Por A ou por B Mensejando é livre É independente E vai buscar O que ela merece Sempre que alguém E como hoje está acontecendo Ameaçar A sua liberdade Eu faço a minha parte Como historiador Escrevi esse livro Que você tem na mão Fruto da pesquisa Que eu realizei No curso de História da UES Que foi apoiado Pelo meu pai Pela minha mãe Que sempre me deram educação Estudei mensejando Com muito orgulho E hoje posso dar Essa minha contribuição Assim como muitos outros Dar a contribuição Nós estamos contribuindo Não para que mensejando Seja de A ou de B Mas para que mensejando Seja de todos Essa é a palavra Do Felipe Neto Um cidadão comum Presidente da associação De moradores mensejando Que luta De forma complicada Às vezes Muitas vezes sem apoio Mas com muita garra Para melhorar A vida daquelas pessoas Muito obrigado Boa noite Muito obrigado também Ao Felipe Neto É um programa Revista Informa Também Fica Lisonjeado Com a sua presença aqui E também agradece Paulo Assunção O programa está chegando Ao final Suas considerações finais Paulo Assunção É Produtor cultural Eu só tenho Mais uma vez Agradecer Agradecer A todos os ouvintes Da FM 87.9 FM Cultura Do programa Revista em Foco Do Erli Do Frei Do Astrolável E todos aqueles Que fazem a Rádio Cultura Por ter Democraticamente Nos dado Esse espaço Esse espaço Para que a gente Possa aqui debater Entendeu Juntamente com o Felipe Juntamente com o Edmar Debatermos O que é que nós Achamos de mensejana O que é que nós queremos Para mensejana E certamente Para toda a cidade De Fortaleza Eu fico muito feliz De estar aqui Só tenho realmente A agradecer E sempre que for convidado Estaremos à discussão Quero dizer Para a população De mensejana Que podem contar conosco Podem contar Com esse companheiro Que está aqui Que vem construindo Alguma coisa diferente Nós acreditávamos Que o Brasil Poderia ser governado Pelo trabalhador Quando poucos acreditavam Nós estávamos lá E certamente Nós não iremos Parar de lutar E precisamos muito Precisamos muito Que muita gente boa Se una A nós Para que nós Tenhamos uma sociedade Muito mais justa Muito mais fraterna Uma sociedade Que possa Ter pessoas Dignas Representando A população E vocês não Tenham dúvida De que Certamente Paula Sussão Edma Freitas Zé Arlito Freire Felipe Entendeu Toda essa Companheirada Que está aqui Independente Das bandeiras Partidárias Mas Vocês Têm uma certeza De que Nós iremos Construir um futuro Cada vez melhor Do que nós temos E vocês De Bessejana Podem contar comigo Que sempre estaria à disposição De todos vocês Para a gente construir Realmente uma sociedade Muito mais justa e fraterna Muito obrigado Boa noite a todos Agora o poeta Edmar de Freitas Mas antes Eu gostaria de ressaltar Que o programa É visto em foco Também Agradece Mais uma vez A presença Do produtor cultural Paulo Sussão E nós ficamos Visão de Arras Estou até pensando Seriamente Em fazer Um debate Porque foram convidados Várias autoridades Mas Houve Uma recusa Devido Vários problemas Muitos problemas São autoridades Com alguns problemas Foi muito em cima Nesse debate Então Quem sabe Se a gente Não faz O Messejana Meu Amor Aqui novamente Na FM Cultura Versão 2 E uma coisa Bem mais Abrangente Com mais Personagens Nessa história Poeta Edmar de Freitas Suas considerações Gerais É lindo Meu patrimônio É a esperança O homem que não tem esperança Não tem nada Eu queria encerrar Essa minha participação Agradecendo O seu convite E a Paciência dos ouvintes E ter nos ouvido E queria terminar Declamando O poema Do novo livro Que eu vou lançar Dia 26 Espolio Dia 26 Na Praça De Messejana Dentro da Semana José de Alencar Segunda Semana José de Alencar De Cultura Que a gente está Promovendo Como uma forma De resgatar A cultura E a história De Messejana Portanto Ficam todos Convidados A participar Do lançamento Será na Praça De Messejana A partir das 19h No dia 26 26 agora de maio Então eu queria terminar Declamando Um poema Que está nesse livro Intitulado O dia D No povo Uma espécie De ressaca Como nas cercas Há uma estática Rigidez Mas o dia Amanhecerá As cercas Sumirão E os campos Serão vastos A ressaca Sumirá E as mentes Serão atos De extrema lucidez Então Com essa mensagem Eu queria me despedir E agradecer O seu convite Ok Estamos encerrando O primeiro Debate em Foco Aqui no nosso Programa Revista Em Foco Com o tema Messejana Meu Amor Voltamos Quem sabe Com O Segundo Debate em Foco Messejana Meu Amor Número 2 Podem aguardar Até a próxima